A lenda! Conta 20 minutos pra você! Vamos lá, Lanchinha! Isso daqui, ó, é uma desgraça! Eu mando aquela desgraça ali! Fico aquela desgraça ali, ó! Essa desgraça! Duas desgraças! Não, eu tô com a bosta! Entrevista com ele! Entrevista com ele! Entrevista, que eu entrevi! Você não tá linda! Eu não é bicho! Tá gravando! Pessoal 375 aqui, ó! Pessoal 375! E aí, como é que foi o twist aí? Se você emitir, você encorre, hein? Se emitir, ele encorre! Se emitir, ele encorre! Se emitir, ele encorre, cara! Colheu! 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 E aí! E aí, velho? Pra gravar! O que você acha, o canal? Vamos entrevistar aqui o cara, o que o cara quer pro futebol, cara? Esse aqui é o Pronto. Pode falar, cara. O que você acha, o canal? Ganhou o campeonato. Não, o que é que ele aparece? O que é que ele aparece também, ó. Olha as caras dele, ó. Esse aqui que é o Mancha, tá? Eu sou o Mancha. Eu sou o Mancha. Eu sou o Mancha, o Mancha aqui, meu amigo. O Mancha é o Mancha. O Mancha é o Mancha, o Mancha é o Mancha. Eu sou o Mancha. Eu sou o Mancha. Tem ali um dublê do Mancha. Não dá um curando do meu bem, mano. Não, 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 volta. Volta, volta. Vai ganhar. Não, volta. Bota a fita, bota a fita. Começando. Mancha, o que você acha desse campeonato? O que você quer botar aqui? Não é do Fiz, não, senhor. Pia, volta de novo. Tá bom, Sapa. Não seja modesto, Sapa. Não, não, não. O que é que eu não fiz, Sapa? Ô, mãe, beleza? Mas você é da Rede Globo. Oi. Eu não gosto de chato. Oi, mãe. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pra meu pai, e pra Xuxa, que eu sou amigo dela. Eu quero mandar beijinho pra mamãe, papai e pra vocês. A entrevista? É, é mesmo? Aqui, ó. O macho, é ele ali, ó. Aquele ali, ó. É ele ali, ó. É ele ali, ó. É ele ali, ó. É ele mais, mais, mais. Ô, ô, ô. Ele aprendeu a tirar ela comigo. Que leve, eu sou mais leve aqui. Ah, eu também. Eu quis ensinar ele, mas não quis aprender. O meu, meleca aqui, ó. Obrigado.